Galera, o problema de a gente ter uma guilda, sabe qual que é o problema? O problema de a gente ter uma guilda é que eu vou querer deixar tudo muito forte, então eu não vou pegar baú, só minha guilda que vai pegar baú. Todo Dark Steel eu vou dar pra guilda. Tudo do castelo eu vou passar pra guilda, eu sou assim, cara. Não adianta. Aí eu vou travar minha progressão, né, cara? Não é problema? É problema pra mim, pô! Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br Vem pro reidoscoins.com.br